Fala família, sejam todos bem-vindos a mais esse conteúdo aqui e hoje estarei falando para você como funciona o ChatGPT. Pessoal, o ChatGPT é algo que está revolucionando o mundo da internet. Talvez você já tenha ouvido falar no ChatGPT. Se você já tem ouvido, comente aqui, deixe aqui nos comentários. Se você já usou ou usa o ChatGPT, comente também, tá ok? E se você nunca usou, deixe o seu comentário também. Olha só, o ChatGPT é algo que está sendo desenvolvido ainda. Não é algo que está, podemos assim dizer, criado. Mas é algo que está se desenvolvendo. Sabe aquela criancinha pequena que você, quando começa a falar, ela vai aprendendo o que você fala? Tipo, você fala papai, mamãe e ela vai escutando e ela vai depois reproduzindo tudo isso. Dessa forma é o ChatGPT. Ele está em desenvolvimento, ainda não está tudo acoplado dentro desse site. Mas o que é que acontece? Conforme buscas, conforme as pessoas vão buscando, conforme as pessoas pesquisam, o Chat vai se desenvolvendo. Algumas pessoas até falaram que pode ser algo muito terrível aí. Porque conforme as pessoas pesquisam esse site, ele vai se desenvolvendo a cada dia mais. Mas olha só, o ChatGPT é importante e é bem legal porque, conforme você pesquisa, ele vai em uma velocidade muito grande se desenvolvendo, trazendo resultados magníficos para cada uma pessoa. E olha só, esse ChatGPT, ele é uma inteligência artificial, certo? Uma inteligência artificial se alimenta de informações coletadas na internet. Portanto, o que está disponível na internet atualmente é a base de dados do algoritmo. Então, olha só, é uma inteligência artificial, conforme as pessoas vão pesquisando, lembrando aí, conforme as pessoas pesquisam, esse site vai se desenvolvendo aí. Você e o seu algoritmo vai se desenvolvendo. É como eu falei para vocês, é como se fosse uma criança, conforme ela vai ouvindo as pessoas falar, conforme ela vai aprendendo, né? Ela vai aprendendo. Além de falar papai e mamãe, ela vai aprendendo aí a falar muitas outras coisas. Pois é, o ChatGPT é isso, uma inteligência artificial que foi desenvolvida e a qual está se atualizando a cada dia mais. Então, se você já gostou do nosso conteúdo, deixa o teu like aí, o teu comentário, se você já usou, nunca usou, se você já ouviu falar no ChatGPT. Pois é, gente, olha só. Esse ChatGPT, ele é baseado em padrão e no cruzamento das informações. O ChatGPT transforma os questionamentos dos usuários em respostas. Veja só, conforme as pessoas questionam, pesquisam, tem muitas outras coisas aí. Esse Chat aí vai fazendo um desenvolvimento muito rápido. Pois é, galera, olha só. Esse Chat aí, você aí que está nos assistindo pode usar, entra no Google aí e coloca lá ChatGPT, você vai aprender a fazer lá tudo o que se pode. Mas lembra só, esse Chat é uma inteligência artificial, o qual ainda está em desenvolvimento. Ou seja, ele vai aprendendo conforme você pesquisa. Eu pesquiso, as outras pessoas pesquisam, tá certo assim? Então, vou ficando por aqui. Olha só, se você ainda não é inscrito no nosso canal, já se inscreva, ative o sininho da notificação, deixa o teu like. E lembrando, o ChatGPT é uma boa plataforma, principalmente para quem quer ganhar dinheiro dentro da internet. Valeu, galera. Até o próximo conteúdo aqui dentro do nosso canal.